Tudo bem? Aqui é Sérgio Lima, estou de férias aqui no Rio de Janeiro. Uau! Parei um pouco aqui meus exercícios pra conversar um pouco com você sobre algo que sempre acontece no final de todo ano, todo o Réveillon. É de praxe nós fazermos promessas, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou arrumar outro emprego, esse ano eu vou casar, esse ano blá blá blá. E aí entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. E a gente não consegue realizar aquilo que nós pulamos sete ondas, fizemos um monte de coisa, comemos lentilha e entrando e saindo e continuamos iguais. Por que isso acontece, pessoal? Porque na vida é necessário mais do que promessas, é necessário mais do que querer, é necessário mais do que ter vontade, é saber executar. E muitas pessoas não sabem, mas o nosso cérebro é programado pra você não mudar. Ele é programado pra você fazer tudo igual. Ele é programado pra você continuar sempre na mesma. Ele é programado pra você estar sempre na zona de conforto. Então por isso que é muito difícil, por mais que nós venhamos a querer, alcançar efetivamente uma mudança. Mas existe uma chave que eu quero ensinar pra você. Se você começar a colocar em prática agora, muito provavelmente o seu resultado no final do ano que vem será muito diferente. Os nossos pensamentos, eles são expressados através de palavras, tá? Então pensamentos se transformam em sentimentos, que se transformam em palavras, que se transformam em ações, que se transformam em resultados. Tudo que você pensa, você fala. Tudo que você fala, você sente. Tudo que você sente, você faz. E tudo que você faz, você colhe os frutos e os resultados. Bom, como é que eu faço então pra realizar? Comece a mudar o que você fala. Seu padrão linguístico, a maneira como você se expressa, a maneira como você usa os verbos, a maneira como você expressa as suas ações e as suas realizações. Então vou dar um exemplo pra você. Rasgue do seu dicionário palavras como Vou tentar, vou ver, palavras como estou enrolado, a gente fala muito isso, né? Tá corrido, tô sem tempo. Gente, você sempre vai ter tempo pra aquilo que te é importante. Sempre, sempre, sempre. Uma coisa que a gente fala assim, vou estar, tira o vou estar da sua mentalidade, né? Então algumas pessoas falam assim, eu não vou na academia segunda-feira porque eu vou estar cansado. Eu não vou fazer uma faculdade esse ano porque eu não vou ter dinheiro. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não vou conseguir. Olha, você já está projetando o seu cérebro pro fracasso. Você já está projetando a sua vida pro não conseguir, pra não fazer. Então comece a banir. Use palavras como está produtivo, estou evoluindo, estou conquistando, vou fazer. E sempre coloque datas pra fazer. Sempre coloca datas para começar o seu projeto. Fazendo assim, mudando o seu padrão linguístico, mudando o seu padrão de falar, você consegue mudar os seus pensamentos e assim você começa a mudar as suas ações e os seus resultados. Comece a mudar agora a sua maneira de falar e eu tenho certeza que você terá grandes resultados. Fica a dica, põe em prática, depois você me conta. Um grande abraço, paz e prosperidade.